É isso aí, já estamos de volta nessa edição de quinta-feira. Luiz, tanto escândalo por causa da Vila dos Atletas, agora está sendo desconfiado que isso foi sabotagem dos funcionários. Olha só. Antes mesmo de começar os Jogos no Rio, a Rio 2016 já está dando o que falar, assuntos que estão se tornando até mesmo notícias internacionais, inclusive a Vila dos Atletas que apresentou diversas falhas. O Comitê Olímpico levantou suspeitas que tal falhas tenham sido sabotagem dos funcionários que estariam insatisfeitos com salários atrasados. Bocos de cemento foram encontrados dentro de vasos sanitários e ralos, mas o Comitê não procurou culpados e ainda não identificou suspeitos. Parte desses insatisfeitos trabalharam para o Debreche, de acordo com o dirigente da Rio 2016, que relatou atraso da empresa nos pagamentos. A empreiteira não confirmou os atrasos e disse que somente o Comitê poderia responder essas questões. O órgão diz que os problemas que não são estruturais só podem ser checados 100% durante a ocupação e o uso, como em qualquer apartamento entregue ou hotel. Além disso, também aconteceram furtos durante a obra. Sumiram todo tipo de objetos com tamanho para caber em uma bolsa, de tampas de vaso sanitário a espelhos dos banheiros, além de luminárias, lâmpadas, torneiras, chuveiros e painéis de alumínio presos no teto da acomodação. Pelo menos, uma medida oficial indica preocupação com ações intencionais. Depois que foi entregue para o Rio 2016, o local ficou sob vigilância da Força Nacional de Segurança. E todas as pessoas que entravam e deixavam o local eram vistoriadas. Meu Deus, Luiz, o que o cara vai fazer com o negócio que estava pendurado no teto? O cara vai roubar uma lâmpada? Mas você sabe que isso, às vezes, é até por revolta, né? Porque tem... Está havendo um problema lá que tem gente que não recebeu, coisa parecida. Mas aí, isso tem para o mundo todo. Vergonha. Aí, às vezes, a gente brinca e fala, sabe por que o Brasil é o terceiro mundo? Ah, não, eu não sei, porque ainda não existe o quarto, que não estava lá. Por causa desse tipo de coisa que, às vezes, o Brasil não é isso. Não é isso, mas esses acontecimentos individuais, assim, isolados, acabam levando essa imagem para o mundo, né? Vai fazer o quê? É, mas ainda falando em fila dos atletas, tem um jogo que está fazendo a cabeça de muita gente, viu? Inclusive dos atletas, que já estão incomodados, porque esse jogo ainda não está aqui no Brasil. Olha só. Você provavelmente já ouviu falar de Pokémon. Mas e Pokémon GO? É, esse jogo para capturar monstrinhos está se transformando na maior polêmica nesses últimos dias. Inclusive, já na Vila Olímpica. Os atletas estrangeiros viciados no aplicativo ficaram decepcionados quando souberam que o jogo ainda não está disponível no Brasil. Daqui a poucos dias, o mundo inteiro vai voltar totalmente os olhos para o Brasil quando começar a cerimônia de abertura do Rio 2016. Mas o jogo, que se transformou febre mundial, promete dividir as atenções caso seja lançado em breve no país. O Pokémon GO usa realidade aumentada para o usuário capturar os monstrinhos do famoso desenho. Atletas de diversos países começaram a se hospedar na Vila Olímpica desde o último domingo. E alguns se mostraram surpresos ao saber que o aplicativo ainda não está disponível. Como é o caso de Mathieu Peste, da França, que postou em seu Twitter estar desolado ao saber que ainda não pode jogar aqui no Brasil. O britânico Joey Clark, da canoagem, também ficou triste com a notícia. Já a atleta Dana Rose, meia da seleção feminina de futebol do Canadá, abriu sorriso ao ser informada que o jogo talvez chegue no país neste final de semana. Você vai atrás do seu Pokémon? Olha, eu confesso, viu? Eu era viciada em Pokémon, claro. Eu era uma tecnologia bem menor. E agora a gente vai conseguir ver, por exemplo, um Pokémon aqui dentro da TV. Eu vou querer jogar, viu? É o fato do meu Pokémon também. Não sei nem como funciona isso aí, mas é a sensação do momento, né? Gente, antes da gente chamar o break agora, vou lembrar você mais uma vez. O telefone aqui da TV é o 3451-9400. Por quê? Para você participar, né? Amanhã, sexta-feira, vai ter aí um sorteio para você comer lá na churrascaria Mandabrasa, né? Então, mais uma vez, o telefone é 3451-9400. Liga, 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 liga. E você amanhã vai estar participando do sorteio, né? Inclusive, lembrando que tem o pagodão no sábado. Você tem que participar, porque a feijoada nesse período é tudo de bom, né? E a gente tem lá o Papo Reto. Não esqueça, tá? O Papo Reto vai estar lá na churrascaria Mandabrasa, nesse sábado, dia 30, a feijoada. É isso aí, liga e participa, porque você pode receber aquele almoço da Fátia. E agora a gente vai para mais um break, mas você já sabe, é muito rápido e a gente já está de volta.